Música Pessoal, hoje nós vamos falar da Melissa Officinalis, a dita erva cidreira. É uma planta super delicada, linda, eu amo. Não tem um dia aqui em casa que eu não vou fazer meu chazinho de cidreira. E nós temos outras plantas que também são chamadas cidreiras. Tem a cidreira de folha, que eu já vou mostrar no vídeo em seguida, para vocês distinguirem o que é a cidreira delicada, que é a Melissa, a outra cidreira de galho de folha, que é uma cidreira mais robusta. E vamos gravar também o vídeo do Capim Santo, que muita gente chama de erva cidreira. Eu vou mostrar as três para vocês. Mas qual é a função melhor da cidreira? A maior é calmante, né? Mas ela é só calmante? Não. Ela, além de ser calmante, sedativo, um chá delicioso e perfumadíssimo para você tomar antes de dormir, você também tem uma ação gástrica, antispasmódica, quer dizer, para os gases, quem come e está passando mal de gases, aí toma um chazinho de erva cidreira. Você pode usar também a erva cidreira no chá para o herpes labial. Você tem uma ação muito boa antiviral da erva cidreira. Poucas pessoas sabem que a erva cidreira, ela é muito boa para quem tem hipertireoidismo, para quem tem excesso de funcionamento da tireoide, aumento dos hormônios da tireoide. Então, ela diminui a função desses hormônios. Então, por outro lado, se ela é indicada para hipertireoidismo, ela é contraindicada para o hipotireoidismo. Então, se você tem hipotireoidismo, toma medicação, você pode tomar, mas não pode exagerar. Não pode tomar um litro de chá de cidreira que vai alterar os seus hormônios da tireoide. Para quem tem pressão baixa, tomar cuidado, tomar muita cidreira pode abaixar mais a pressão. Por outro lado, quem tem hipertensão, aumento de pressão, o chá de erva cidreira abaixa a pressão. É uma erva muito gostosa, muito aromática. Eu uso demais, gosto muito, recomendo para todo mundo, principalmente à noite para perfumar sua casa. Olha pessoal, essa é a cidreira de árvore, a cidreira de folha. Ela é mais peludinha, ela tem uma florzinha cor de rosa aqui. Eu costumo usar o chá de uma, eu revezo com o chá da outra, eu não misturo as duas. E eu sinto o efeito igual das duas, o mesmo efeito calmante, o mesmo efeito antiespasmódico, relaxante. Então, há dias que eu faço o chá com essa, há dias que eu faço com a outra. Mas as duas são cidreiras, são chamadas cidreira de árvore e cidreira mais rasteira. Tá bom? Para vocês conhecerem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.